A operação da Polícia Civil aqui de Araguaré é denominada como resposta, uma resposta para você da sociedade que tanto cobra e que tanto quer ver os trabalhos positivos das nossas forças de segurança pública. São cinco apresentados neste momento, crimes diversos, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, enfim, é a resposta necessária que a sociedade de Araguaré tem que ter e a polícia dá em tempo. Você quer falar alguma coisa na sua defesa, aproveitando a autoridade policial aqui, óbvio? Não. Como é que foi esse caso de homicídio aqui na cidade de Araguaré que você teve que matar seu cunhado? O Lucio Luiz e a Suzelana, a esposa dele e tanto a minha ex, me ligou várias vezes, eu na academia mãe, divertindo com o dia das mães com ela e minha esposa, minha atual namorada e eles acabaram de me ligar e eu meio com as na cabeça. Como é que você matou? Você estava com o que? O que você usou para tirar a vida dele? Não, eu comecei a brigar com ele dentro do corredor. Como eu vi, eu ia levar desvantagens dentro do corredor, porque lá era muita gente, lá estava o irmão dela, padrasto, estava todo mundo lá. Estava todo mundo lá, era volta de seis horas da tarde. E eu fui correr, tomei uma tabada dele. No vidro de trás do carro que estava aberto, estava a minha caixa de ferramenta. Puxei a faca e levantei a faca. Do que eu levantei a faca, porque ele veio me dar uma paulada e ele veio junto com a faca, encontrou com a faca. Qual o seu envolvimento nesses crimes aí, Fé? Nada não, senhor. Você não quer falar nada na sua defesa? Aproveitar que tem o pessoal da autoridade policial aqui, não? Não, não. Você não quer falar nada, não? E do seu envolvimento? Ah, eu mesmo, tu é de chapéu, estava trabalhando, esse povo põe em assalto em joelheria. Vou entrar do que jeito lá, rapaz? Se eu fosse para entrar daquela reunião, eu não ia rodar, não. Mas mesmo com reconhecimento, com flagrante, você não... Não, pode ter flagrante, eu tenho as provas que eu não estava lá, ué. E você também está nessa do chapéu aí, ou...? Não, não tem nada a falar, não, senhor. Trabalho dos nossos delegados, dos nossos investigadores, escrivães, peritos. Gostaria de agradecer e dizer para a nossa comunidade do nosso compromisso no combate ao crime, o nosso compromisso na repressão do crime, nas investigações do crime, e aí uma singela resposta dos crimes que recentemente abalaram a nossa cidade. RELATIitter . . . . .